Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, é amanhã de domingo e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record em novo horário, 9h30 às 10h da manhã, todos os domingos, nós estamos aqui com as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda, afinal de contas eu estou na Honda Gabivel, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na linha zero quilômetro, quanto no setor dos seminovos e é dos seminovos da Honda Gabivel, que eu trago o primeiro destaque do carro Ben 10, olha só a primeira oferta que tem para você aqui nos seminovos da Honda Gabivel, este Ford K1.0 ele é completo, o ano dele é 2015 por 33.500. Eu disse, apenas 33.500, agora olha só a segunda oferta dos seminovos da Honda Gabivel, Fox 1.0, este é a cor do pecado, o ano é 2014 ele é completo, por 31.800, apenas 31.800, manda agora o whatsapp que está na sua tela, este whatsapp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel, mais uma super oferta, Fox 1.6, este é o Highline 2015, ele é completo por 43.900, apenas 43.900, mais uma super oferta dos seminovos da Honda Gabivel, agora Citroën C3, este é um tendente, 1.5, o ano dele é 2016, é completão por 42.800, apenas 42.800, agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos este Honda City LX, Câmbio Automático Motor 1.5, o ano é 2013, por apenas 45.000, eu disse, apenas 45.000, então quer trocar de carro? Fica aqui, fica comigo, porque nós estamos em novo horário, a partir de agora, até as 10 da manhã, todos os domingos, nós estamos aqui, com as melhores ofertas, preparadas para você! Fica aqui, com as melhores ofertas, preparadas para você, com as melhores ofertas, preparadas para você, com as melhores ofertas, preparadas para você!